Joga com o deck da pré-história? Tá bom. É que hoje vai ter festinha. Ladrão! Tem pé de porco, rabo de porco, orelo de porco, tem o porco, o contrato vem pro smart e bom sucesso. Olha o porco! Bota a cabra pra berrar. Bebebe. Nossa, chogueira de sanguão. É, era pra ter sido uma flecha, daí misclick. É, não é por nada não, mas essa aqui... Pessoal, tô levando taca, mané, mas achei...